Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Edimoto BR Se você não é inscrito ainda inscreva-se, essa é a maneira que você pode ajudar o canal a crescer E é só apertar um botãozinho aí, não paga nada E ajuda demais Demorou? Bom, hoje é... Onde é que é hoje? Quarta-feira Hoje é quarta-feira 31 de agosto Agora são 11h31 Acabei de sair aqui do... Do bairro, tô indo lá pra Alphaville Tô na Marginal Pinheiros, sentido Castelo e vamos que vamos Faz tempo que eu não gravo aqui o caminho inteiro até Alphaville pela Marginal Pinheiros Então hoje eu decidi gravar Não esqueci o meu card, não esqueci de carregar a bateria da GoPro E vamos que vamos Vamos que vamos Vai, vai que vai Vai que vai É, fazia uns dias já sem andar de moto Acho que a última vez que eu andei de moto foi na terça-feira Quando eu gravei lá o rolê de quinta Tinha sido o último dia que eu andei Depois não andei mais de moto São Paulo Esfriou demais E... Uns dias de garoa também Tudo aí Andei de carro Mas... Falar pra vocês, meu Quando eu pego o carro e entro na Marginal Já bate um arrependimento na hora De não estar na moto Não dá mais pra andar de carro não Tem o conforto e tal Você vai ouvindo uma musiquinha Se tiver calor você diga o ar E se tiver frio você não passa frio Não toma vento Mas não dá É trânsito demais Aí, putz Aí o farol da frente abre O cara não anda Você já quer xingar É de burro E não é que assim Ah, abrir um segundo o cara tem que ir Como se tivesse alinhado num pré-stage Não é isso Mas tem gente que fica meia hora pra andar Tem uns farol que demora pra caramba, meu Esses cinco segundos que o cara ficou no celular vacilando Fudeu todo mundo que tava lá pra trás Então já começa a irritar já Já começa a dar raiva Tem uns caras boas demais também no treino Tá louco Aí moto é isso aqui, ó Você vai ouvindo sua musiquinha Põe a playlist que você quiser Não pega trânsito Vai que vai Não precisa correr Mas se quiser também dá E é isso Só de não pegar trânsito Já tá bom demais Já tá bom demais, demais, demais 3,29 volt Uma vez que eu abasteci Tava Tava 3,36 eu acho Geralmente aqui que é a entrada pra Bandeirantes É onde os caras são mais burros O outro da seta Depois já tava na metade da faixa Aí as motos também não andam Aí aqui a pior parte que tem é aqui Quando o Ju Um tá muito burro perto um do outro Dá merda Hoje eu que tiro pra ela É... O short jeans Eu não quero viajar Uma saudade de andar de moto Andar de moto que eu falo É no sentido de tipo Catar uma estrada E ir pra algum lugar A última foi a de Mococa Do vídeo da... Da Drive Olha aqui, meu 11,5 Olha o trânsito na Marginal Eu falo que não dá mais pra andar Ainda bem que eu não passei O giro muito alto Os goelã na moto Senão eu já era em quadrinho Tô sem a placa ainda Ah, mas você não vai emplacar a moto? Eu não sei responder pra vocês não, viu? Deveria Mas a vontade é zero Só que eu não posso influenciar ninguém A fazer o que eu faço, entendeu? Fiz o documento no último dia Pra fazer o documento Quando ia completar 30 dias lá No trigésimo dia eu botei pra rodar o documento Aí como A gente tem uns contatos bons O documento fica pronto no mesmo dia Então Não tomei multa disso aí Ó, tá testando Piloto de teste Falco Isso aí já foi moto Isso aí já foi moto já também Hoje Toma, pau de X-Max E... O dock ficou pronto no mesmo dia Então eu não tomei multa, né? O prazo máximo lá de 30 dias pra fazer o documento É... A placa Tinha ficado pronta também no mesmo dia Mas não tava comigo Tava com o despachante ainda E o despachante tava viajando Voltou ontem só Então... Eu não emplaquei ainda Ô, filha da puta Vai pra lá e vem pra cá O Ronaldinho Gaúcho Olha pra um lado e vai pro outro E aí não emplaquei ainda E pra ser bem sincero pra vocês Não vou emplacar essa bosta não Eu não posso ficar falando essas coisas Pra não incentivar ninguém a fazer merda Igual eu tô fazendo Mas... Não vou emplacar não Meu, tomei uma multa lá em Lindóia Com a AGS Sabe aquelas multa besta que o radar é 50 por hora e você não vê? Pois é Chegou ontem lá em casa Sete pontos Gravíssima Oitocentos e oitenta e tantos reais É... Não tá fácil pra ninguém Ducati monstro Não tá fácil pra ninguém Se eu tivesse sem a placa Não acontece Mas o ano passado também multa demais Demais, 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 demais Isso é louco Ainda bem que eu não tinha carta ainda Agora eu tenho essa de sete pontos Estão tirada e tal Só que eu não tô podendo andar na AGS agora Porque ela tá desmontada Eu tirei as... As duas laterais lá Dela Aquele acabamento do... Ali perto do... Da ferragem Onde deu uma raladinha Aí em vez de tirar Mandar pintar Não sei o que Eu tirei pra mudar a cor Dessa lateral E não ficou pronto ainda Então tô evitando De andar com a moto Faltando uma peça, né Mas não que dê alguma coisa Porque... O cara vai ligar o que pra mim? Se ele me parar Que não pode andar sem a peça É só acabamento Aí, ó A maior roda gigante da América Latina Eu acho que tá atrasado Esse negócio aí, viu Bom que eu não passo aqui Mais todo dia Aí quando eu passo De vez em quando Eu vou vendo Acompanhando a evolução Da obra ali E vou mostrando pra vocês Então, acho que o cara Nem pode falar nada, né De não tá colateral E tal Mas, pô É feio também Ficar andando com a moto zoada Eu não gosto Eu não gosto nem De andar com a moto suja Pra vocês terem ideia Eu gosto de andar Com ela limpinha Bonitinha E tal Então... Tô esperando Ficar pronto Do envelopamento E aí Montar E andar É bem provável Que... Eu não ande ainda E também E também é... Agora que eu tô com a Croster Que é mais lenta E tal É complicado Ir com a moto Muito lenta No rolê Porque quando eu tinha A moto Mais rápida Né? Que andava junto E... E aí é chato mesmo Acaba ficando perigoso Parar muitas vezes No acostamento É... Pra agrupar Todo mundo de novo Aí chegando em São Paulo Fica todo mundo parando No acostamento Esperando eu chegar Então é perigoso também Pensando no bem comum Assim de todo mundo É meio chato mesmo Quando eu tava com a moto Um pouco mais rápida Era chato Então agora também é Fiz lá no centro Comprar uma lente nova Pro meu capacete E um pinlock novo Esse aqui riscou Demais E... Foi um dos motivos Aí que eu fiquei Meio chateado Com o LS2 Porque meu Capacete foi caro Esse capacete aqui É o capacete mais caro Que eu já comprei Na minha vida toda De que eu ando de moto Já tive vários LS2 Mas sempre os mais Basiquinhos ali Na faixa dos 1000 1300 no máximo Pô Esse aqui foi 2,7 Eu acho que o cara Me deu uns pontos lá Foi 2,5 Só que a lente Risca muito fácil Muito fácil mesmo Então... Aí tô procurando Forro interno também Forração interna É... Não acha pra comprar Desse modelo Não tem Preciso ir lá no centro Ver o que dá pra fazer E... Também quero olhar Uma luvinha nova De dia a dia Todo mundo me pergunta Ah, que luva que você usa? Que luva? Meu, essa aqui é a que eu mais uso Pode ver nos vídeos aí Essa aqui é a que eu mais uso Eu uso ela no dia a dia Quando não tá muito frio Muito frio pra mim É tipo 10 graus Quando tá uns 17, 16 Dá pra usar de boa Mas... Meu, a luva é muito boa Bem molinha Parece que você nem Nem tá com a luva Assim, sabe? Sim, sim E ela tem uma proteção É... Não tem a proteção nos dedos ali Aqueles quadradinhos no dedo Mas ela tem aqui, ó Aqui é tudo Né, proteção E... Preciso comprar outra também Pra... Pra usar E essa aqui é a Alpine Star modelo Rift E as outras duas que eu uso Também são da... Da Alpine Star Mas... Eu não lembro o nome do modelo Um monte de gente me pergunta E eu não lembro Eu sei que uma é Dry Star Não sei o que Que é a mais fodida lá Que eu ganhei de presente E agora eu passo Passo, passo, passo Passado Eu sei que uma é a Dry Star E... Que é impermeável lá Com proteção e tudo E a outra que é... Mais tipo frio E é impermeável também Até certo momento Eu não lembro o nome Depois eu vou... Parar pra fazer um vídeo Sobre os equipamentos Já tem um no canal aí Mas de lá pra cá Muita coisa mudou Então... Vou fazer aí Muita gente me pergunta Manda no Instagram Aliás, se você não segue o Instagram Segue lá Arroba Denimoto VR Lá eu posto coisa todo dia Em vários horários É um jeito mais fácil De falar comigo também É... Aqui eu não costumo postar link de nada No YouTube e tal É... E pelo Instagram Eu... Além de conseguir responder mais rápido Que é uma ferramenta Que eu uso bem mais Até por questão de trabalho e tudo É... Lá eu posso Abordar alguns tipos de conversa Diferente No sentido de Por exemplo Ah, como é que faz pra participar Do rolê de quinta? E lá eu consigo te explicar direitinho Entendeu? Consigo te mandar link Consigo mandar tudo Então por aqui é meio... Dá pra fazer também Mas... Por lá é mais fácil Se você quiser falar diretamente comigo E ser respondido mais rápido É só me seguir lá Arroba Denimoto VR Demorou Ah, vim falando Falando, falando, falando Já tô aqui na... Castelo Ó o Phil Collins agora Minha playlist aqui Tá mudada, hein Pessoal fica comentando As músicas que eu escuto aí Alguns ouviram Né? Que eu tava Ouvindo o Queen Esses dias É porque eu ouvi o vídeo lá E voltei a ouvir algumas músicas O vídeo não é um filme, né? Do Queen Não tinha visto ainda Vi semana passada Achei bem da hora Bem legal E voltei a ouvir algumas músicas Diferentes E agora tá rolando um Queen Aqui de fundo Ah, mas por que que dá pra ouvir a música no vídeo? Porque o microfone da GoPro Fica interno aqui no meu capacete E ele fica do lado do microfone Do meu comunicador Só que o microfone do comunicador eu desliguei Porque quando eu falo ele corta a música Automaticamente Eu não... Tentei de várias formas tirar essa configuração Não consegui Aí a forma que eu fiz foi desligar o microfone dele Então quando eu quiser falar com alguém eu ligo Ou tipo Ah, vou viajar com garupa Ou com algum amigo Aí pra gente ir conversando Eu... Deixo o microfone ligado Mas fora isso Aí eu desligo sempre É... E aí como... Meu, o som desse... Desse cardo aqui é bom demais Isso é louco Nem tá no mais alto aqui Mas... Eu gosto de ouvir o negócio no... No talo mesmo Ficar surdo com 40 anos E já era E aí por... Deus me livre Não quero ficar surdo não Tô brincando, viu Mas geralmente eu ouço música Um pouco mais alto Assim Até pra eu não ficar ouvindo trânsito Buzina, barulho Né Ganchendo o saco Então... Eu tenho até medo de tomar um enquadro Algum dia Alguém ficar dando sirene pra mim Eu não ouvi Por isso que eu fico sempre olhando no retrovisor Opa, é comigo? Então deixa eu encostar aqui E por isso que dá pra ouvir as músicas aí de fundo Entendeu? O microfone fica interno no capacete O som tá alto O... O capacete faz toda uma acústica também Ó, isso é legal do cardo Quando eu paro de andar Ó Se eu não falar nada ele diminui o som Diminui o som pra caramba Agora se eu começar a falar alto aqui, ó Ó Aumentou, viu Isso é legal pra caramba Porque se eu quiser parar no farol E ouvir alguém e tal Ele meio que Entende que eu tô Que não tem tanto vento Então não precisa de estar tão alto Isso é da hora demais Do cardo E é isso aí, rapaziada Vamos que vamos Deixa eu trabalhar um pouco agora Senão eu não pago minhas contas E é isso aí, rapaziada